O número de homicídios caiu 25% em Curitiba nos seis primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Está tudo escrito ali, eu não acredito. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Você de casa tira a sua conclusão? Você acha que... Dois pontos. A violência diminuiu do ano passado se comparado a esse ano de 2017? Coloca no ar. É uma cena que assusta. O homem morto a pedradas e pauladas foi um dos últimos homicídios registrados em Curitiba. Mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, este tipo de crime diminuiu nos seis primeiros meses do ano. Foram 176 assassinatos no primeiro semestre contra 234 no mesmo período do ano passado. A redução é de 25%. Para as autoridades de segurança pública, essa redução no índice de homicídios é o reflexo de uma união de fatores. Entre eles, o aumento das denúncias, por exemplo, através do Disque Denúncias. E também a atuação das forças policiais, com destaque para a Delegacia de Homicídios, que só neste ano já realizou a prisão de 60 autores de assassinatos. Homicidas, eles atuam pontualmente em regiões e na maioria das vezes praticam mais de um crime de assassinato. Então, você tirando essas pessoas de circulação, obviamente, além da diminuição do índice, se diminui também a sensação de impunidade e aumenta a credibilidade da população na polícia. Com a redução de 25%, Curitiba está entre as capitais com a maior redução nos homicídios na primeira metade do ano. São Paulo teve queda de 3%, Porto Alegre 10% e Belo Horizonte 21%. Já no Rio de Janeiro, os assassinatos tiveram um crescimento de 10%. Na capital paranaense, 30 bairros não registraram este tipo de crime. Por outro lado, alguns bairros continuam assustados com a violência. É o caso da cidade industrial. Há muita violência mesmo aqui, né? A gente tem uma lanchonete aqui na frente, mas falta muita segurança mesmo. É carteira dentro do sapato, ou você puder evitar levar até a carteira celular. Um problema maior meu que eu vejo é os usuários e o tráfico. Foram 36 crimes do bairro este ano, apenas um a menos que no ano passado. No Tatuquara, foram 20 homicídios, um a mais que na comparação com 2016. Já no Sítio Cercado, o terceiro mais violento, os crimes caíram de 21 para 10. A gente acredita que até o final do ano nós consigamos mudar essa perspectiva e trazer também para o bairro SIC, para o Tatuquara, uma diminuição conforme aconteceu também no bairro Sítio Cercado.